Abra o Seu Coração Deixe Deus falar contigo Ele diz que terminou Ele diz que acabou O inimigo está vencido Põe agora sua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça sua luta Vê se agora me escuta O Teu Deus está aqui Passe pela luta cantando ao Senhor Passe pela prova exaltando com amor Passe na fornalha que Ele vai estar lá Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derrube o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá Põe agora sua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça sua luta Vê se agora me escuta O Teu Deus está aqui Passe pela luta cantando ao Senhor Passe pela prova exaltando com amor Passe na fornalha que Ele vai estar lá Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derrube o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá Passe na fornalha Passe na fornalha que Ele vai estar lá Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derrube o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá Só Ele é Deus